lote número 167 na tela 1,2,1,4,10,11 leilão 13.600 eu tenho de oferta 13.600 eu tenho 3.600 eu tenho oferta 14.000 14.000 reais eu tenho 4,14,4,8 14.800,15,2 eu tenho 15.004 eu tenho 8,15,8 eu tenho oferta 16 eu tenho quem dá mais 16 eu tenho é a maior oferta por enquanto não mais 16 eu tenho 1,4,4,16 eu tenho 4,6 também 16.600 eu tenho não mais 16,6 eu tenho oferta por enquanto é a maior oferta 1,4,10,11 leilão 4 porteira é o lote 167 tem oferta 16 milhões e 800 eu tenho de oferta Não mais 17 mil 17 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais 17 eu tenho Abra e oferta por enquanto Não mais 17 eu tenho E se não mais eu vou vender Por uma, 17 mil reais Eu tenho de oferta por enquanto 17 eu tenho E duzentos, 17 e dois Eu tenho de oferta E se não mais eu tenho 4 17 e quatro eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender vale uma, 17.4 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 17.400 é venda